Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa série de vídeos de perguntas e respostas sobre o coronavírus. Está comigo novamente o Dr. João Hugo, infectologista do Hospital Adventista de Manaus. Doutor, a pergunta que eu vou fazer é importante porque uma das primeiras recomendações para poder evitar o contágio do coronavírus é lavar corretamente as mãos. Mas qual é a forma correta de lavar as mãos? Então, Ana, a forma correta da higienização das mãos, se for o álcool gel ou água e sabão, é a mesma forma que a gente usa. Então, eu vou demonstrar aqui com o álcool gel para que você possa, então, estar aprendendo a higienização das mãos. Então, a gente pega o álcool gel, a gente coloca na palma da mão. Após colocar na palma da mão, você vai passar uma palma com a outra, você vai escorregar sua mão para o dorso, limpar o dorso e entre os dedos, correto? O outro da mesma forma. Para que você lave todos os dedos, você então coloque dessa forma, tá? Um dedo no outro e limpe. Na sequência, você vai limpar as unhas, correto? De um lado, de outro e, por último, os punhos. Doutor, outro ponto importante para evitar o contágio é termos etiqueta respiratória. O que isso significa? Ana, espirrar e tossir, a forma adequada da gente fazê-lo é evitar que as gotículas se propaguem pelo ar, tá certo? Então, a forma de você evitar que isso aconteça é quando você for espirrar o tussir, você utilizar essa região, tá? Do braço, onde você vai tapar a boca e tossir ou espirrar nesta região. Por quê? Porque assim você está evitando o contato direto das outras pessoas, caso você espirra ou toça na mão. Muito obrigado, doutor. E obrigado a você que tem acompanhado essa série de vídeos. Lembre-se que a prevenção é o melhor tratamento.